Não é? Todo mundo gosta, eu amo coxinha. E aí podendo ter vários sabores, tamanhos, e as coxinhas elas são protagonistas daquelas festas infantis que a gente sai levando pratinho pra casa, hein? Pois é, mas já que as festas vão ter que ficar pra depois, que tal aprender a fazer coxinhas super saborosas aí mesmo da sua casa? Quem vai nos ensinar hoje é a dona de casa e digital influencer Renata Brito. Gente, ela é maravilhosa, sempre dá dicas especiais, tem muitos seguidores e você vai gostar bastante de conhecê-la, viu? Já estou até com água na boca. Ó, vamos lá o nosso Gastronomia em dia de hoje! Olá, boa tarde, Jaqueline. Meu nome é Renata Brito, eu sou uma dona de casa influencer, dou dicas de receitas lá no meu Instagram e hoje eu vou ensinar pro pessoal a receita de uma coxinha bem gostosa e essa massa é básica e dá pra fazer vários salgados. Então eu vou dar todas as dicas pra vocês. Então vamos começar assim. Aqui tem o peito de frango, eu vou moer a pimenta do reino. Vou colocar aqui na panela esse peito de frango. Fiquinhos prontos. Quem não quiser pode ser sal, coloca só o sal. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de vinagre, um fio de azeite, água, até o nível da carne e do frango, porque precisa sobrar caldo. Só vou levar esse frango. Depois que pega a pressão, eu vou deixar 20 minutinhos. Olha aqui, eu já coloquei quatro colheres de sopa de azeite ou pode ser óleo mesmo. Vou colocar aqui dois dentes de alho amassado, cebola. Aqui tem pimentão vermelho. Dá uma douradinha. Dourou, a gente vai colocar aqui o frango desfiado e vamos dar uma mexida. Uma colher de sopa de extrato de tomate para dar aquela cor bonita. uma picada de sal e coloquem aí a gosto. Deu aquela refogada, a gente vai colocar agora uma xícara de chá com uma colher de sopa de farinha de frigo. E aí a gente vai mexer aqui para ficar bem cremoso e cozinhar essa farinha. Então já está prontinho. Já cozinhamos aqui por um minutinho. Vamos finalizar com cebolinha, pode ser cheiro verde. Vamos reservar para fazer a massa agora. Aqui tem 700 ml que eu falei para vocês no começo, que eu reservei do frango. 300 ml de leite. Vamos juntar tudo. 150 gramas de manteiga ou margarina. E aí a gente vai esperar ferver isso daqui para misturar a farinha. Quando der o ponto de fervura, a gente já mistura toda a farinha. E aí é só ir mexendo aqui até desgrudar da panela. Tirei do fogo, coloquei aqui para ficar mais fácil de mexer. Peguei aqui uma colher de pau e vou desmanchando aqueles gruminhos de farinha. Aqui eu voltei ao fogo e já estou mexendo aqui. Passe a massa aqui e vamos esperar esfriar. Depois que a massa já esfriou, a gente coloca um pouquinho de cheiro verde picado só para dar essa cor bonita na massa. E aí a gente vai montar aqui a coxinha assim. Faz aqui uma bolinha e aí vocês vão abrindo aqui o meio e vamos rechear. Põe um tanto assim de recheio. Aí vocês vão trabalhando aí para a coxinha ficar bonitinha. E agora eu vou montar para vocês aqui nessa fábrica de coxinhas que chama. Esse molde aqui eu vou abrir. Aqui eu posso colocar um pouco de catupiry. E aí eu vou colocar o recheio. Venho aqui, aperto aqui, vai sair o excesso. eu retiro esse excesso e junto aqui. Só abrir aqui. E aí já sai a coxinha pronta, todas do mesmo tamanho. E agora a gente vai só passar aqui nos ovos e aqui na farinha. Então, só empanar aqui na farinha depois de passar nos ovos. E agora vamos a outra dica que eu disse que essa massa é massa básica que dá para todos os salgados. Se quiser fazer enroladinho de salsicha, só envolver a massa aqui. Faça o tamanho que vocês quiserem. Dá também para a gente fazer bolinha de queijo e aí vai apertando aqui e agora só empanar. E agora então vamos fritar. Tem essa fritadeira elétrica, mas vocês podem fritar aí na panela de vocês. Só coloquem bastante óleo e aí vai ficar douradinho. E agora sim, prontinho, douradinho. Pessoal, finalizamos então aqui. Olha o resultado. Óleo de queijo, a bolinha de queijo que delícia. Essa massa é muito macia, muito saborosa. Espero muito que vocês tenham gostado e se vocês gostaram me sigam lá no meu Instagram Truques e Dicas da Rede que vocês vão ver essa receitinha. Se tiver alguma dúvida é só me perguntar que eu respondo. E olha, queria agradecer Jaqueline, obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa que eu sou super fã assisto sempre o seu programa, adoro e fiquei muito feliz de poder ensinar essa coxinha com essa massa maravilhosa e massa básica para outros salgados. Então, quem gostou me siga lá no meu Instagram Truques e Dicas da Rede. Grande beijo. E aí, meu amor, muito obrigada por sua participação. Você sabe que eu adoro o seu trabalho, né? Suas dicas são incríveis. E você de casa? Gostou também, né? Você pode rever o passo a passo no portal A8SE e lá também no programa sem dia. Ai, fiquei sem palavras. Que isso? Ó, gostei. Tem que ser assim, produção. Ó, tô com água na boca. Hum! Nossa! Renata, que delícia! Ó, vou ficar por aqui dando uma pausa. Eu tenho que comer a coxinha e eu volto já já, viu, produção? Vocês são demais.